No vídeo de hoje eu vou jogar alguns jogos de Five Nights at Freddy's em FNAF Co-op no Roblox. Vamos lá. Anda. Foxy virou pra cá. Não, 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 não. Fechou. Bateu na porta. Isso aí. Mete a luz nele. Mete a luz. Vai voltar. Abre isso aqui. Verifica. Lembrando que isso aqui é FNAF Co-op dentro do Roblox. E esse coelho. Eita. O que foi isso? Está indo para onde? De novo isso. Não, jogo. Eu apertei quadrado. Aperta aqui. Deu erro na ventilação. A tela só vai parar de ficar vermelha quando eu consertar o programa na ventilação. É isso. Jogo. Joguinho, joguinho. Foi. Bolinha pra entrar na câmera. Ah, agora eu entendi. Não, não se aproxima não. Fique louco. Beleza, eu entendi. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Fábio. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de FNAF Co-op no Roblox. Então, vamos nessa. Esse FNAF Co-op é dentro do Roblox, ok? E dentro do FNAF Co-op tem vários jogos de Five Nights at Freddy's. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF Sixth Location, não sei o que e não sei o que. Vamos nessa. Bom, no FNAF 1 eu parei na noite 5. Eu morri na noite 5. Eu morri no final da noite 5, porém, tá desbloqueado a noite 6. Não sei porquê. Depois disso, FNAF 2. No FNAF 2 eu passei na terceira noite. Então, cadê a noite 4? No vídeo anterior, eu morri na quarta noite. Então, cadê a quarta noite? Seja que eu já passei da noite 3. Então, cadê a noite 4? Eu não sei. Quer saber de uma coisa? Mudança de planos. Vou entrar no FNAF... Vamos ver. Se eu for olhar esse FNAF 3. Noite 1. Ok. Mudança de planos. Eu quero dar uma olhada na noite 6 do FNAF 1. Selecionar. Vamos lá. Sexta noite. Será que eu vou conseguir tancar a noite 6? Vamos descobrir. Então, no vídeo de hoje eu vou jogar na noite 6 do FNAF 1. Todos os vídeos de FNAF Co-op estarão aparecendo no card, no canto superior direito da tela, na playlist da tela final desse vídeo. E talvez também eu deva colocar a playlist com todos os vídeos de FNAF Co-op no comentário fixado desse vídeo. Vamos lá. Isso aqui é a noite 6. Sendo que eu morri no finalzinho da noite 5. Então, no jogo deve ter conchado que eu passei da noite 5, mesmo morrendo. Ok. Como é que vai ser isso aqui? Eu tenho que achar a cortina do Foxy. Aqui tem os três animatronics. Beleza. Cadê o Foxy? Tem que usar a cortina do Foxy para me guiar para eu achar o caminho correto. Ali é a saída. Não quero a saída. Cadê? Bom, já encontrei. Eu esqueci como é que joga. Vamos lá. Noite 6. Eu não faço ideia se o vídeo está gravando. Eu não sei. Como é que faz? Quadrado. Triângulo. Eu já esqueci como é que joga isso. O quê? Pensando melhor. É melhor deixar o Foxy me matar porque eu já comecei errado. Só estou relembrando os comandos desse jogo. Vai, me mata. Eu deixo. Vai, venha. Me mate. Eu já comecei errado. Vem, me mata. Eu deixo. Ei, cadê o som? Não escutei nada. Ué. O que jumpscare foi esse? Não escutei nada. Jogar novamente. Entendi. Foi nada. Começa a partida. Eu não sei dizer se tem noite 7. Mas vamos descobrir. Você está meio bugado. Tudo bem com você? Vamos deixar quieto. Vamos nessa. Vamos procurar o lugar para eu começar a partida no vídeo de hoje. Eu tomei na dúvida se o vídeo está gravando ou não. Vamos nessa. Aê. Senta na cadeira. Sentou. Por aqui. Foxy. Nada por aqui. Olha para o Foxy. Vira por aqui. Olha. Nada. Ok. Foxy de novo. Esquerda. Direita. Olha para o Foxy. Esquerda. Olha para o Foxy. Direita. Olha para o Foxy. O que? Mas já? Não, 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 não. Espera aí. Está aí ainda? Já saiu? Sai daí. Eita. Fecha. Foi embora. Foi embora. Eita, eita, eita. Fecha. Fecha. Aê. Bateu na porta. Que susto. Quase que eu me lasco. Você. Já saiu daqui. Aqui. Pera, pera. Desliga isso, desliga isso. Agachando o exator. Ok. O Foxy já se mexeu de novo. Nada por aqui. Olha rapidinho para o Foxy. Olha por aqui. Nada. Por aqui. Olha rapidinho para o Foxy. direita. Eita. Fechou. Olha para o Foxy. Esquerda. Nada por aqui. Foxy. Olha para o Foxy de novo. Ativa. Beleza. Já saiu. Nada por aqui. Foxy. Olha para o Foxy de novo. Ativa. Foxy de novo. Foxy. Olha para cá. Coelho da guitarra. Foxy. Direita. Luz. Fechou. Está aí ainda. Beleza. É. Foxy. Aê. Acende. Acende. Vou embora. Nada por aqui. É. Abre isso aqui. Nada por aqui. Foxy. Olha para cá. Nada. Fechado. Olha aqui. Nada. Foxy. Para cá de novo. Foxy. Direita. Faga isso aqui. Foxy de novo. Luz. Foxy. Vou ficar nessa estratégia. Fecha isso. Olha para o Foxy. Rapaz. Esse Foxy está muito rápido. Desliga isso. Foxy. Foxy mais uma vezinha. Olhou para cá. Fechou. Foxy. Acende isso aqui. Nada. Foxy de novo. Olha para cá. Nada. Foxy. Vira. Foxy de novo. Anda para cá. Anda. Foxy. Virou para cá. Não, 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 não. Fechou. Bateu na porta. Isso aí. Mete a luz nele. Mete a luz. Vai voltar. Abre isso aqui. Verifica. Olha para cá. Ninguém por aqui. Foxy. Vamos lá. Nada por aqui. Foxy. É... Jogo. Cadê o barulho do Jump Scary? Jogo. Raff. Pressione a minha. Esse FNAF está bugado. Deixa quieto. Vamos voltar para o lobby. Bom, eu desisto de passar da noite 6. Jump Scary sem graça. Cadê o som do Jump Scary? Por acaso atualizaram esse FNAF e estragaram o jogo? Eu não estou sabendo. Poxa, estava tão legal esse jogo. Poxa, o Jump Scary fazia até aquele som. Mas eu desisto de passar dessa noite. Então vamos jogar outro FNAF. Vamos ver. FNAF 2. No vídeo anterior eu estava no FNAF 2. Então vamos nessa. FNAF 2. FNAF 2. Noite 3. Começar. Ei, jogo. Carrega. Aê, finalmente. Não sei se é minha internet, se é o problema dentro do Roblox, se é o problema no jogo. Eu não sei o que é. Bom, eu tenho que relembrar as mecânicas desse jogo. Isso aqui é FNAF 2 em FNAF Co-op no Roblox. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Tem que acender a lanterna aqui na frente. Para não deixar o Foxy ir correndo atrás de mim. Tem que olhar na esquerda ou na direita. Para verificar se tem algum animatronic vindo me perseguir. Não. Eu nem acertei na cadeira. Já começou. É, como é que faz? É, câmera 11. Correto. É, câmera 11. Aqui é a máscara. O que não está indo? Bom, esse barulho... É o que? Já morri. Entendi, foi nada. Cadê o som do Jump's Care, jogo? Assim não tem graça. Você é anfitrião, seu voto... Conta como um voto. Tá legal. Vamos chantar. Mais uma vez. Eu sou o guarda 2, no guarda da noite. Olha, carregou mais rápido dessa vez. Maravilha. E lá vamos nós. Bom, vou desligar esse telefone irritante. Como é que desliga isso? Aê, silenciei isso. Senta na cadeira. Sentei. Beleza. Olha, na câmera 11. Porque se essa caixa de músicas zerar completamente, um animatronic irritante vai vir me acertar. Ok. Nada por aqui. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Vamos lá. Caixa de música até o final. Beleza. Nem sinal do Foxy. Só porque eu tô de olho nele, ele não vai querer aparecer. Sério. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Ei, Foxy, cadê você? Nossa, olha quem veio. Meteu o pé. Ninguém por aqui. Eita, 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 eita. A caixa de música. Não. Ah. Bastante cuidado. Olha, veio dois. Sai daí. Sai daí. Foi embora. Vou mexer um pouquinho na caixa de música. Porque senão, eu morro. De olho em tudinho, vamos lá. Eita, eita, eita. Sai daí. Você não vai me matar. Vaza daí. Sai daí. Por favorzinho, saia daí. Caixa de música. Agora. Foi. O Fred vai ficar ali parado até quando? Ei, jogo. Nossa, tem vários. Oi. Aqui é só botar a máscara. Vamos lá. Tô repetindo a noite 3 porque eu não posso jogar na noite 4. Isso é meio irritante. Mas ok. Fechar a caixa de música é sempre cheia. Importante. Tô achando que a única lanterna que gasta a bateria da lanterna é a lanterna do meio. Você não vai se mexer, não? Vai ficar aí parado? Tá bom, então. Lembrando que isso aqui é a FNAF Coop dentro do Roblox. E esse coelho. Eita. O que que foi isso? É o Golden Freddy que falam? Eita. Saia daí. Sai. Sai daí. Vai embora. Mete o pé. Não, 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 não. Não, eu esqueci da caixa de música. Eu esqueci. Não, não, não. Eu esqueci da caixa de música. A caixa de música. Aff. É, depois que atualizaram o Roblox, por algum motivo os jumpscares desse jogo estão sem som. Por quê? Eu não sei. Poxa, tava tão legal esse jogo. Estragaram o som dos jumpscares. Bom, eu desisto do FNAF 2. Não vou mais jogar o FNAF 2. Vamos direto testar o FNAF 3. Que vai ser o assunto do vídeo de hoje. E lá vamos nós. Por enquanto eu desisto do FNAF 1. Desisto do FNAF 2. Vamos ver. FNAF 3. Se tá com o jumpscare bugado, sem som. Vamos ver. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3. Selecionar. Noite 1. No FNAF 3. Vamos ver. Vamos ver. FNAF 3 eu nunca joguei. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Se todos os FNAFs do FNAF 2 ficar bugado, ficar com o jumpscare bugado. Então eu vou caçar outro jogo de Five Nights at Freddy's pra me jogar no Roblox. Não sei qual que vai ser. Vou ter que procurar tudo de novo. Bom, a única parte irritante é essa tela de load, que demora não sei quantos séculos pra carregar o jogo. O que me resta é esperar. Vamos lá. FNAF 1 já joguei. FNAF 2 já joguei. FNAF 3 nunca joguei. Vou jogar agora. FNAF 4. Vou pretendo jogar FNAF 4 em vídeo ainda. Depois disso vai faltar os outros três jogos do FNAF que eu esqueci o nome. Eu sei que tá carregando. O problema é que tá demorando demais disso aqui. Não vou cortar o vídeo. Talvez eu coloque no comentário desse vídeo o minuto necessário pra você pular pra ir direto pra parte que interessa. Talvez eu vá fixar um comentário mostrando os minutos que vocês têm que pular, né? Pra ir direto na parte que interessa nesse vídeo, que é o FNAF 3, que é o assunto do vídeo de hoje. Talvez eu faça isso, talvez eu não faça isso. Vamos ver. É nessas horas que a retenção do vídeo vai cair drasticamente. Porque eu não tô afim de editar esse vídeo. Carrega, Ju. Aê, finalmente. 30 anos depois do Freddy Fazbear's Pizza de abençoar suas portas. Os honores atualmente decidiram se acessar na franquia. Aê, finalmente. O bicho todo bugado. Oh, que fofinho. Silencia. Não enche a vida essa voz irritante. Você não está apenas trabalhando aqui, para garantir que tudo está tudo bem. Como um guarda de segurança, não é uma parte da atração. Dispositivo, ventilação. Ah, tem que mexer nisso. Nossa, esse FNAF vai ser difícil de aprender a jogar, hein. Nossa, esse FNAF vai ser difícil. Isso aqui, vai ser difícil de aprender a jogar, pelo que eu tô vendo. O problema é esse chuvisco irritante que aparece na câmera do jogo. Parece que eu sou obrigado a dar uma editada nesse vídeo. Só para cortar as partes onde o jogo demora para carregar. Não é que pode. Parece que nesse FNAF, é apenas um animatronic. Parece que acabou de dar problema na ventilação. É sério? Menos inicialização. Positivo de áudio. Bom, a noite 1 é tranquila, então não preciso ficar desesperado na noite 1. Porque a noite 1 é mais fácil que tem, o animatronic praticamente não vai vir me atacar. Eu espero. Ventilação. Algo me diz, se for reiniciar tudo, vai demorar ainda mais. Vamos ver. Altenar mapa. Olha, tô achando esse FNAF aqui, esse deve ser o FNAF mais difícil de aprender a jogar, pelo que eu tô vendo. Porque eu tô olhando, eu tô vendo nenhum bicho. Altenar mapa. Altenar mapa. Altenar mapa. Altena mapa. desce. Ah, porque é a saída. Ok. O quê? Eu passei da noite 1. Eu não vi nenhum animatronic na câmera. Nenhumzinho. Ah, fiz jogo. Assim eu fico chateado. Olha, eu achei esse FNAF bem melhor em questão de começar e acabar com a partida. Que é só andar um pouquinho e a partida já começa. É só andar um pouquinho e eu já vou pra saída. Próxima noite. Ali tava escrito noite 0. Por que noite 0? Ah, tá noite 2. Tá certo. Agora o animatronic deve ficar mais ativo. Nenhum problema por aqui. Eita, eita, eita. Já veio. Já veio. Calma aí. Eu não tô preparado. Faz isso aqui. E aí Um instante. Eu te vi. Tá aqui mais não? Eita, 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 cadê, cadê, cadê? Eu clique aonde? Erro de vídeo. Erro no vídeo. É. Se deu erro no vídeo, eu não posso olhar as câmeras. Deu erro no sistema de câmera. Então vamos lá. Esse barulho. Ah, rapaz. Peraí, alterna o mapa. Aê, o jumpscarem desse FNAF tá funcionando. A magia de primavera. O Springtrap. Eu tô achando que eu não vou conseguir aprender a jogar esse FNAF. Misericórdia. Jogar novamente. Tentar mais uma vezinha. Bom, joguei FNAF 1. Não passei da noite 6. Joguei FNAF 2. Agora eu tô no FNAF 3. Tô achando que eu não vou conseguir aprender a jogar o FNAF 3. Olha o manequim do Fred. E lá vamos nós. Mudar esse troço. Beleza. Mutei o troço que chama treco, bagulho, negócio, não sei o quê. Vamos lá. Eita, 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 eita. Tá legal. O que eu faço? Eu tô te vendo. Mas e daí? O que eu faço? Nesse FNAF não tem porta pra fechar. Aí vai. Dá erro no vídeo. Mexo aqui. Sistema de câmera que deu erro. Ok. Isso é pra quê? Pra não deixar eu ficar olhando a câmera o tempo inteiro. Vamos ver. Ah, por onde eu jogo o áudio ele vai. Bom saber. Ninguém por aqui. Vamos alternar o mapa. Alternar o mapa de novo. O que que tá acontecendo? Ah, deu erro no áudio. Ah, deu erro no áudio. Dispositivo de áudio. Anda, sai daí. Reproduz logo o áudio. Reproduz logo o áudio. O áudiozinho. Talvez eu precise alternar o mapa. Eu jurava que era apenas um animatronic. Nada na ventilação. Erro na ventilação. Erro na ventilação. Erro na ventilação. É o quê? Painel. Renicia. Renicia todos. Anda rápido. A tela tá vermelha. Anda. Anda ali, anda ali. Foi. Que alívio. O que que foi isso? Painel. Erro. Na ventilação. Tô achando esse FNAF o mais complicado até o momento. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Não era apenas um animatronic? Para de dar erro. Era só o que me faltava. Sai daí. Clica aqui. Clica aqui de novo. Não, apertei no lugar errado. É no áudio. Não é na ventilação. Anda aqui em cima. É no áudio. Áudio. Foi. Alternar mapa. Aí vai. Dá erro no vídeo. De novo isso. Deixa eu enxergar. Cadê? Onde que eu olho? É aqui. Quadrado. Onde é que eu aperto? Não dá pra ver. Painel. Reinicia todos. Anda. Vamos lá. Acho que eu consigo sobreviver. eu acho toda hora a jogo deu erro aonde? na ventilação vamos ver eu joguei o áudio para a câmera 7 para mandar os animatronics lá para longe alternar o mapa eeeh passei da noite 2 nem foi tão difícil ae vamos para a noite 3 do FNAF 1 eu desisti e do FNAF 2 eu desisti agora estou jogando o FNAF 3 vamos ver próxima noite passei da noite 1 passei da noite 2 classificação passei com rank A tá bom então vamos lá noite 3 em FNAF 3 muta o troço que se chama treco o celular esse barulho sinistro já começa logo cedo né não de novo quando está esse bicho chato desse jeito é porque dá erro no áudio melhor reiniciar todos do que do que ficar reiniciando por 1 correto ou será que eu estou enganado mas mas ae foi problema resolvido ou quase é sério eu acabei de consertar o problema no áudio já deu problema no áudio de novo para de dar problema no áudio toda hora tem ficar de olho na hora problema que eu deixei o celular longe assim fica difícil ai eu vi um bicho eu vi uma criatura ai sai daí não chegue perto não se aproxime de mim sai daí isso ai vai pra longe tá indo pra onde De novo isso Não jogo Eu apertei quadrado Aperta aqui Deu erro na ventilação A tela só vai parar de ficar vermelha Quando eu consertar o problema na ventilação É isso Jogo Joguinho joguinho Foi Bolinha pra entrar na câmera Agora eu entendi Não, não se aproxima não Fique louco Beleza, eu entendi Quando eu ver que Na câmera tem esse animatronic Eu tenho que evitar olhar na câmera Onde está o animatronic Só que eu tenho que prestar Muita atenção pra qual câmera Que eu estou olhando Jogar novamente Última tentativa Se não for eu desisto Muta o telefone Fone Esse final foi o que eu achei mais difícil até o momento Tem que ficar usando o áudio Pra espantar o Springtrap A tela fica preta Pra não deixar Eu clicar ali a tempo Foi Já vou reproduzir o áudio Alternar o mapa 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 Esse Chuvinho na tela Não deixa ver direito É Eu estou achando o FNAF 3 O mais difícil até o momento O FNAF 1 É o mais fácil que tem Por causa das duas portas O FNAF 2 Dificulta um pouquinho mais a minha vida Porque Tem que ficar usando a lanterna e a máscara O FNAF 3 Tem que ficar consertando o problema de ventilação No áudio E por aí vai Quer saber? Eu desisto do FNAF 3 Estou achando o FNAF 3 bem complicado Então vamos voltar pro lobby Joguei FNAF 1 FNAF 2 FNAF 3 Está faltando o FNAF 4 Que eu vou deixar pra outro vídeo Então vou encerrar o vídeo por aqui Obrigado por ter visto o vídeo até o final Não se esqueça de comentar Porque eu sempre respondo todos os comentários Não se esqueça de se inscrever no meu canal É de graça Não pago absolutamente nada Não se esqueça de deixar um likezinho Compartilhar esse vídeo Então eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo